Macau celebra com grande alegria o Jubileu de Prata do Festival Internacional de Música de Macau. O FIM é o evento cultural mais importante do território. Internacionalmente reconhecido, promove ativamente Macau como uma cidade cultural, enriquecendo o seu panorama artístico. Em cada ano, o festival celebra o melhor da música ocidental e oriental, uma combinação rica de estilos que une a tradição e modernidade no mesmo palco, onde artistas de renome internacional e talentos locais espelham a sua arte. Mas como é que tudo começou? Eu tinha vindo ao Oriente diversas vezes, desde o final dos anos 70, e vim a Macau, lembro-me, após um contrato em Hong Kong de um recital. E entendi que... pronto, eu conheci Macau nessa altura. A estrutura existente em Macau era, em termos musicais, muito precária. Não havia, provavelmente, salas de concerto como agora, centros culturais, mas sentia-se uma apetência generalizada e uma possibilidade de crescimento muito grande já nessa altura. Há um fervilhar em Macau que é inerente a este território e que nessa altura já sentia que havia um fermento de onde poderiam surgir muitas coisas, como se veio a verificar depois. O pianista e maestro Adriano Jordão era diretor musical de dois festivais de música em Portugal. Após visitar Macau, no início dos anos 80, sentiu que o charme da cidade, a sua atmosfera multicultural e o seu desenvolvimento económico eram terreno fértil para o surgimento de um grande evento cultural. Eu propus ao governador Pinto Machado, quando foi nomeado, eu falei com ele no Porto e disse-lhe porquê que não fazíamos uma aventura que era criar um grande festival de música em Macau que ajudasse a dar uma imagem bonita de Macau para o exterior, que fosse uma fonte de atração turística e que fosse, obviamente, também um caldo cultural que beneficiasse a população macainense. No verão de 1986, Adriano Jordão viaja até Macau a convite do então governador Pinto Machado que apadrinha o projeto da realização do festival. Um ano mais tarde, assistia-se à edição inaugural já sob o mandato do governador Carlos Mancia. Mas esse ano de preparação não foi fácil. A realização de um festival de música em Macau não era unânime e a cidade não dispunha das infraestruturas necessárias. Claro que havia muitas, muitas dificuldades. A maior de todas era conseguir fazer passar a bondade da mensagem. Quer dizer, conseguir convencer as pessoas de que era útil para Macau fazer um festival de música. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu tenho que dizer que senti um apoio muito grande da parte das autoridades chinesas. Eu fui várias vezes a Pequim porque nós precisávamos além de eu querer no conceito do festival que houvesse esse peso muito grande chinês era um peso que era absolutamente indispensável e necessário. Não havia uma orquestra sinfónica em Macau não havia um coro grande em Macau. Com o apoio de Pequim a boa vontade das instituições locais um imenso esforço e um tremendo improviso o festival nasce. Apesar das adversidades os sonhos eram ambiciosos. Nas conversas que tive com o professor Pinto Machado eu disse-lhe que só achava que valia a pena se se apostasse muito alto. Para se conseguir num território como Macau criar um festival de música tinha que se ter como alvo o melhor do mundo. Era preciso pensar o festival numa perspectiva de arrancar com qualquer coisa que depois a seguir tivesse proporções mundiais. eu acho de facto que na prática isso tinha como base a preocupação de ser insuficiente para o desenvolvimento de Macau ou para a categorização autonómica de Macau o jogo apenas. A primeira edição do festival em 1987 foi um enorme sucesso. Para isso muito contribuiu à atuação de estrelas mundiais como a soprano Iliana Cotrubas a mezzo-soprano Lucie Valentini Terrani e o Goldberg Ensemble. Mas a estrela mais brilhante nessa primeira edição não era um músico mas sim uma lenda viva do cinema a atriz Audrey Hepburn que apresentou o concerto de gala do festival um evento de beneficência destinado a angariar fundos para a Unicef. É uma grande honra para mim de conviver-te para o final gala do concerto do primeiro festival de Macau Internacional de Música para o benefício de a Unicef. Pessoas não sabem que por exemplo foi aqui em Macau e foi por causa de Macau que Audrey Hepburn foi feita embaixadora da Unicef ela não era embaixadora da Unicef foi o facto de Macau a ter convidado que fez com que posteriormente a vir aqui a Macau que foi a primeira ação que ela fez para a Unicef ela fosse embaixadora da Unicef. Nem que fosse por isso já tinha valido a pena fazer o festival de música. Nos anos que se seguiram o festival manteve a sua programação de excelência contando com atuações de músicos internacionais com especial relevo para algumas das estrelas mundiais do Belcanto que consolidaram a fama do evento na região. Em 1992 na sua 6ª edição o festival toma um novo rumo agora sob a direção de João Pereira Bastos. É claro que estarmos a falar da primeira experiência com o festival foi sempre um susto porque embora familiarizado com 10 anos de diretor da produção do Teatro São Carlos a direção artística aliada a esses cuidados de produção era algo que se me pedia e eu não podia esquecer que não era o pai da criança o pai da criança já cá não estava que era o Adriano Jordão e que eu tinha que não só proteger aquilo que ele tinha começado a fazer como tentar fazer-se possível melhor e mais dilatado. E essa situação acabou por fazer desvanecer os receios logo após o concerto inaugural que foi um tremendo sucesso. O concerto inaugural do 6º Festival realizou-se na Baía da Praia Grande assinalando um ponto de viragem. O festival saía à rua dando oportunidade a um público mais vasto de assistir a um espetáculo ao vivo. Uma fiel interpretação da obra Música para Fogos Reais da Handel juntou dois elementos muito apreciados pelo público de Macau A Música e o Fogo de Artifício Os Fogos de Artifício foram dirigidos por um maestro de partitura aberta era pirotécnico e simultaneamente maestro e ia comandando toda a parte dos disparos pela partitura o que se tornou de uma fiabilidade única no campo das inscrições dos Fogos de Artifício de Handel O festival cresceu passando de uma semana de duração para duas Esse alargamento proporcionou mais espetáculos novos géneros musicais e grandes produções de ópera que atraíram não só os espectadores de Macau como também das regiões vizinhas Com o aproximar da transferência da administração de Macau algumas vozes questionavam-se sobre a continuação ou não do festival para além de 1999 Eu nunca estive com medo que o festival acabasse até porque houve contactos que procuravam sondar-me sobre a hipótese de quem é que poderia vir durante já o tempo da administração chinesa Eu não hesitei em falar no nome de Warren Mock por toda a sua tenacidade e estar na altura e na idade certa para desempenhar esse papel todos os que é o deputado do governo, que é um dos principais motivos. Eu acredito que o deputado deve ser em um melhor estado e criar coisas no nosso país. Com o estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, o festival entrou numa nova era de desenvolvimento e expansão. As duas semanas se transformaram num mês de duração. Os espetáculos e atuações multiplicaram-se e ocuparam novos palcos. Sem perder a sua identidade e elegância clássica, o festival acolheu novos estilos musicais, atraindo um público ainda mais vasto e diversificado. A ópera tornou-se num símbolo indissociável do festival e é um dos espetáculos mais aguardados em cada edição. Na primeira metade do século XX, Macau já tinha assistido a algumas produções de ópera no Teatro D. Pedro V. Em 1988, desejoso de recuperar essa tradição perdida e contra todas as adversidades, o festival levou à cena no Fórum uma produção semi-encenada de La Traviata. Eliana Coutrubas foi uma das grandes violetas do século XX. A ideia de termos em Macau a última Traviata em público de Coutrubas estimulou-me muito. Levantaria a questão, disse-lhe, mas como? Eliana, tu cantaste lá o ano passado, temos só o Fórum, não temos meios. Fazemos semi-staged. Eu pensei, bom, eu sou louco, mas ainda mais louco do que eu. Mas as loucuras juntaram-se, fomos a Londres, eles interessaram-se. A parte inglesa impressou-se muito no desafio do projeto. Houve ensaios em Pequim. Fomos a Pequim. O coro vinha da China. Quer dizer, só o número de pessoas que vieram de Pequim, penso que foram mais de 200. O Fórum não havia ao mínimo de condições. Foi tudo construído a partir do zero. Foi porque se movimentou muita gente, porque houve um esforço enorme que foi possível apresentar-se o que se apresentou. Foi uma experiência muito difícil, muito difícil de competizar. Quando acabou, eu disse assim, ai não, outra não. Outra ópera montada, não. Mas, acontece que o público gostou muito da ópera. Nós tínhamos que dar ópera. Sentia-se que era um desejo do público de Macau. Eu entendi que se podia, não é um compromisso, é uma alternativa, que foi as galas de ópera. Sem encenação, ópera em concerto, áreas conhecidas. Alfred Krauss é, para muitos, o maior tenor do século XX. ... Sou. Só em 1992 se ultrapassaram as dificuldades da produção de uma ópera totalmente encenada. A obra apresentada foi o Barbeiro de Sevilha e o local, para surpresa de todos, a Fortaleza do Monte, onde a fachada do edifício serviu de cenário à peça de Rossini. Escolheu-se o Barbeiro de Sevilha, era ao ar livre, o público tinha fácil acesso, não ficava confinado a paredes de um determinado edifício. O cenário existia na sua maior parte, foram apenas adicionados alguns adereços. O Coral de Inamén de Macau foi quem colaborou na parte do cor, a orquestra de Pequim dirigida pelo mestre Manuel Ivo Cruz. Depois da grande aventura do Barbeiro de Sevilha, estava o teste feito e tínhamos que avançar para títulos cada vez mais empenhativos. E foi assim que se prosseguiu, logo no segundo espetáculo que fiz de ópera em Macau, no festival, foi Turandot, de Puccini, pela primeira vez em toda a China. O espetáculo não era, na altura, feito em nenhuma parte da China, foi a primeira vez que se fez. Seguiu-se o Falstaff, uma aposta inacreditável, porque em todo o Oriente não tinha sido feito ainda. E eu digo inacreditável, porque, enfim, Hong Kong, com a tradição inglesa que tinha, teria tido a obrigação de o ter feito, já que, como toda a gente sabe, o Falstaff é baseado em Shakespeare. Ana Tomova Sintov, uma cantora emblemática, favorita do maestro Herbert von Karajan, a Tosca. em que já pudemos contar com Warren Mock, como o protagonista. Seguiu-se a Carmen, talvez a produção mais bem conseguida de tudo quanto me é dado lembrar dos espetáculos que aqui produzi. Tivemos a sorte de ter um espetáculo, ao mesmo tempo, de uma companhia de sevilhanos, que deu, digamos, um enriquecimento muito grande ao espetáculo. Tal como em qualquer espetáculo ao vivo, também na ópera acontecem imprevistos e sobressaltos. Há N problemas que acontecem que uma pessoa não se apercebe e que tornam este espetáculo, ao mesmo tempo, apaixonante e aterrorizante. Os sobressaltos não são só nos bastidores, mas também em cena. E alguns cantores de ópera vivem tão intensamente os seus papéis, que transformam os seus personagens em figuras demasiadamente reais. Há casos giríssimos passados na ópera, nomeadamente na Carmen. A professora da cantora Svetlana Sidorova, que veio fazer a Carmen, era nada mais nada menos que a lendária Krista Ludwigs, que recebeu logo uma chamada dela, mal acabou o espetáculo, para dizer como é que tinha sido a sua estreia, porque era a estreia dela no papel da Carmen aqui em Macau. Passou-se uma coisa curiosíssima com a Krista Ludwigs. E ela cantou uma única vez a Carmen em toda a sua história. E porquê? Porque o delicadíssimo tenor John Vickers, dois metros de altura, mais lar que eu, pegou-a na faca e magoou-a na cena do duelo. Ela nunca mais foi capaz de cantar a Carmen. A Svetlana Sidorova, contrassenando com o Warren Mock, quando pega na navalha e a olha, ela diz que gelou e só pensou na Krista Ludwigs e diz, este rapaz, tão novo, e aqui, ele vai-me matar, ele vai, de certeza, matar-me, eu não acredito que não seja. Como é que é possível fazer aquilo de maneira tão convincente? À medida que o festival crescia, acentuavam-se as necessidades técnicas a que o Fórum não conseguia responder. Inaugurado em 1999, o Centro Cultural suprimiu essas dificuldades, permitindo abrir o 13º Festival com uma magnífica produção de Aida. É curioso como há uma simbiose enorme entre um moderno edifício e a produção original da Aida. Porque foi isso que apresentámos em Macau. Foi a cenografia da estreia da Aida quando foi feita no Tempo de Verde. Quando abriu o palco e eu vi a Aida montada dentro destas paredes, talvez a mais bela produção da Aida que me é dado a recordar. A ópera tinha consolidado o seu lugar de destaque no festival e a recém-estabelecida Região Administrativa Especial de Macau estava agora em posição de receber produções dos teatros de ópera de renome internacional. a Amiga o Amiga Então, A produção é muito simples. A propядidade deste tipo é de意大利. Isso é uma série de ál exhausting. A produção é durante o8 anos, emissão dos rляfes. A obra-bolso, a portraiture, a obra-bolta de álcool, dezessem durante o oito. Se usassem traves, aqui no només para o vento. Isso é muito verdade. No ano também para o estere um filme, Foi muito bom, foi muito bom A terceira parte do ano de la noite Muito bonito, o público muito bom A舞台, a luz, a luz, a luz, a voz A luz, a luz, a luz, a luz A luz, a luz, a luz A luz, a luz Foi muito bom A布king é muito simples, 舞台, de bairro, de bairro, de trees, são muito real. A tata-se e vipou, eles têm nomeado com os e-loses, eles estão me chamando uma pessoa para fazer um e-loses para os ve-loses. Eles têm um novo corpo, todos os ve-loses, os ve-loses, eles têm um mesmo de se treure, como ester em barato, como é, como é, como é. esse disco foi um dia de cidade? Isto é um boi que eu sou? Este sendo a cidade das Cidney Opera House, Cidney de Cidney de Cidney. Ele tem um liceondàng, eia um liceondàng, um liceondàng, um liceondàng e um liceondàng Então já conseguimos. Mas quando ele se transforma, ele se transforma com a舞台, a forma de transformação muito rápida. E com o Velho, 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 o Velho o Velho depois do sucesso de Rigoletto, o Instituto Cultural voltou a unir forças com a obra da Austrália, e em 2010, apresentou uma produção única de outra famosa obra de Verdi, o Trovador. O Velho, o Velho, o Velho, o Velho, o Velho, o Velho. Então, o Velho, mas quando o governo de nação tem um lugar, não vai fazer sobre isso, mas depois eles falam que eles podem fazer em um lugar em um lugar muito bom, então eles podem fazer em um lugar com o trabalho de nação. Em 2010, o festival encenou pela primeira vez uma ópera barroca, Dido e Aneias de Henry Purcell. O palco escolhido foi naturalmente o Teatro Dom Pedro V, património mundial da humanidade. É a primeira opção de barroca ópera, Baroque Hacker Gorket. Por que? Porque é o primeiro ópera que você conhece, é o primeiro ópera que você conhece. É o primeiro ópera barroca que você conhece, é o primeiro ópera barroca que você conhece. O festival é um evento de nível mundial. Dedicado essencialmente aos vários géneros de música clássica. Ao longo destes 25 anos, Macau tem sido um palco privilegiado na Ásia para a atuação dos mais conceituados músicos e agrupamentos internacionais, incluindo os grandes intérpretes e autores chineses. Estamos a falar da primeira, não primeira, primeiríssima linha musical ao nível mundial. De nomes, com o gabarito de uma Helena Obraçova, ou com Imozici de Montreal, ou com Ana Tomovacintov, ou com Donald Maxwell, ou com Renato Brouson. Isto para me lembrar de alguns dos grandes artistas que trouxe, das irmãs Cate e Maria Labeck, do pianista Naum Starkmann. É bullado, digamos eu acho. Tempo de um anos, entre aos graduateos e economias de Umes Marcos, eu chamo di clearer de umarica de fundo, todos os voltos earshagi, do Eu acho que todos os filmes têm uma série de todos os filmes. Eu acho que todos os filmes têm uma série de todos os filmes. Por exemplo, é o BBC. E tem uma série muito conhecida, é o New York Philharmonic. É o mundo mais conhecido. É Lauren Mazzella. É o Brasil. Eu acho que todos os filmes têm uma série de todos os filmes. Eu acho que os filmes têm uma série de todos os filmes. Eu acho que é uma série de filmes. Então, eu acho que é muito forte sobre os filmes. É uma série de filmes. É Sandor Weig. Ele não está conosco, mas é uma série de filmes. de referência a nível da formação do instrumentista de Korda no mundo inteiro. Para quem não sabe, quando faleceu, a referência que foi dada foi que 90% dos músicos de Ferdinandica de Berlim não se iludou nos dele. É incrível, não é? A França é um movimento brasileiro e um movimento brasileiro, E aí nos jovens, em ganhos de associação Bollardine Quartete na XII Então há mais anos, muita anos, A partir de os anos, A partir de os anos, As sparkas chamadas da XII Eles como as disparadas da dogração Antes de dizer que o mundo no meio tem uma lyper, isso era uma lyper, Dizem quando descoho surgiu, uma hora ou uma hora ou uma hora eo, tudo deaptada, um importante, é isso que não tive mais tempo, no dia mais tempo não tem, essa é a gente regal alma em um povo. Nosso que Jogani é uma música que era um grupo do mundo com todo mundo. e com a música aqui muito feliz O nosso mundo mundo é o famoso O que é o nosso país que é o famoso A Tain Thun na Alemanha 2 vezes Oceica ganhou uma série A Crouching Tiger A Cair de Crouching Tiger A Cair de Raul Isso é o filme de Cair de Raul Chegou o primeiro, eu lembrei em 3 bares É o ensino a U-rata de la palestra Vem realizando os filmes são todos útos Elas são as alternativas, programas, instrumentos E as kompensas são as hopens O primeiro é sempre a música Bem, como um filme de tocar Hães de música Sim o Drone O Drone A partir do Drone . O Drone , we convence , é do Drone Com o dinheiro, a gente vai lá. Interpretações apaixonadas e intensas, aliadas ao charme de Macau, ao entusiasmo e apoio do seu público, são os ingredientes para momentos mágicos. Noites únicas que perduram na memória e que fazem do festival uma experiência multicultural inesquecível. Uma das grandes recordações de todos os festivais que fiz, e que foi o Réquiem de Verdi, levado à cena, feito nesta igreja, com Ana Tomovacintov, Svetlana Sidorova, Warren Mock, Silvio Tulio Falzoni e a Orquestra sobre a Reação e o Coro de Renato Palumbo. O recital de lead alemão mais extraordinário que eu assisti na minha vida foi em Macau, no Festival de Música, no Lulimioc, com esse nome insuperável, que é Christa Ludwigs. À distância pensava, mas Christa Ludwigs veio a Macau. Veio, cantou, cantou, adorou, adorou. Convoi, cantou, 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 cantou , cantou. Lel Пр caused sich das Filijo definição da Castelo Unde ao nered judge e programa é um spielen de تore�x perform. Em seguido de cantar, el cantando, corrected ao estilo ensemble da Quini E, assim, é o doibido do chunguco, ninguém é doibido do chunguco, que é a música do chunguco, que é o chunguco do chunguco, que é o chunguco do chunguco. O festival de música, como o festival de Macau, tem uma função de criação de público, mas também tem uma função de corresponder ou de conseguir perceber quais são as necessidades desse público. Embora mantendo-se viel à sua matriz clássica, o Festival Internacional de Música de Macau tem enriquecido o seu programa ao longo dos anos com outros géneros musicais. procurando responder aos desejos de um público cada vez mais diverso e exigente. O festival também se tentou não ser hermético. É um festival de música erudita, é, basicamente. Mas nós abrimos ao fado. Eu sei que depois, ao jazz, com certeza. do jazz do jazz ao operetta centro-européia, ao musical americano, à música para bailar, à música para cinema, à música de câmera, à música sinfónica, à opera, ao corão sinfónico. Tudo isto é música que tem que fazer parte de uma programação rica. Como é que se atrae jovens para um festival de música? pela programação, tem que haver um apelo um apelo de programação que corresponda às necessidades dos homens, não tem que haver uma diminuição de qualidade. Já estão aqui? Nós العandões角色音楽船 é para promover o nível de conhecimento para ajudar mais emigrantes a melhor fazer o nível de conhecimento Eu existing em torno dos 2000 anos em reduction de bengIX naě no canal é como dizer, é o cas真的是 um evento Um grupo de bengIX e preencação e o Outrop Domingos e o Covey E aí E aí Nós fazemos muitos outros tipos de música, os anos de que os mais gostam do que eles são Um tipo de música, um disco, um jazz, um rock and roll E aí E aí Nos últimos anos, o festival tem dado um novo encanto ao seu programa, com a fusão de elementos tradicionais e modernos. Os grandiosos espetáculos que juntaram famosas estrelas pop chinesas e orquestra chinesa de Macau revelaram-se não só um sucesso artístico, como também verdadeiros êxitos de bilheteira. Azul recognizing from the sound of the different lindas e também se juntou em um tempo. Então, no momento em que os nossos amigos gostam, nos usamos com os outros, e também nos juntou um tempo de lutar. Então, nos juntou. Todos os nossos amigos, o Tchuei-Sol-Fung, o Tchuei-Sol-Fung, o Tchuei-Sol-Tchuei-Sol-Fung, o Tchuei-Sol-Fung, Essa série de fuit, olha só que lhe suficiente Na época que eu lembro de sempre pôp de Ribeiro de Ribeiro Desde o trabalho nos poucos, dos dias ou até o vídeo Vamos para pedir pra trabalhar Essa série de Anhangueiro e Quintura É simples e simples reais Às vezes os sextos anos, todos os seus companheiros Às vezes os nossos companheiros não tem as notícias O festival espelha a identidade multicultural de Macau. Um dos seus aspectos mais particulares é a presença de artistas portugueses que dão ao evento em cada ano que passa um encanto e singularidade que o destacam entre os demais festivais da região. E aí, nós temos, o nosso prop�ínense. O nosso sons e voltas do叫 Todas o campeonismo e os mu raazes te seinen. O 우리는ense pulsos immmm de Foccos apenas Uhul deja de faça giusta. Então, o outro de cada aerolíarse é o nosso enslaveiro. É o nosso divino prédio, Sunday ouENTRAL, é o nosso Jeep produzido. Nestes 25 anos, Macau e o seu Festival de Música têm-se desenvolvido lado a lado. O festival enriqueceu o panorama cultural do território, valorizando a qualidade de vida dos seus habitantes e inspirando músicos e criadores locais no seu contínuo aperfeiçoamento artístico. Simultaneamente, os locais históricos de Macau ganham vida através dos inúmeros concertos e espetáculos de São Paulo. A classificação de Macau como património da humanidade pela Unesco é o reconhecimento de um direito próprio do território pela sua história, pela sua presença aqui na Ásia, como nas suas idiosincresias. Não podemos deixar de sublinhar a importância dos locais históricos que fomos visitando e da importância que teve no recordar que aquele património tinha que ser preservado. counting, em HCari áoses do Onlyrócole. De uma perspectiva, o Caritasores e o curso Puso Puso, Colombredit, El Acero的话 A flatten-se, é o documento de um movimento, ых de gens свои equipe dope de novo. É a Kickstarter não é dos ernst de geficinúcar e in我想issão de uma brush em que Chainou, e a começa a fazer de isso, é uma Ak traits de Casta. Mon Arias decisions de Col aver-se noschicóis no ab ogroment ou real, e essa é umaportesa de Extrem piensão do pe contract Plus, 恕見, irmão consciência com Deus Na Adilda para te reabras Sur algumas chambranças da Alighu rua Prazer prazer! Prazer prazer de rtar! Prazer prazer! Prazer prazer prazer! na mística da Rádio, que, por isso, disse ao увisão da Rádio, lançou a sua famosa presa, e que, no final, o que achou? São a população óbvio da Rádio. A Rádio e da Rádio no Distrito, era o rumo mundial da Rádio Mundial do Ferença. Em resposta ao sucesso do Festival, e às suas contínuas exigências por melhores condições, Macau investiu em novas infraestruturas. Construído de raiz, o Centro Cultural de Macau veio beneficiar artistas, técnicos e público, oferecendo a todos as condições necessárias e o conforto desejável. É confortável para o público, é confortável para os técnicos e é sobretudo muito, muito apetecido para os artistas que sentem que estão dentro de uma estrutura profissional. O melhor que veio a nível dos artistas trouxe o melhor a nível das estruturas. Nós não teríamos em Macau, creio, um centro cultural como temos aqui se não tivesse a vida, esse arranque e esse puxar que o festival fez. O festival tem sido um palco privilegiado para músicos locais atuarem lado a lado com grandes nomes internacionais, impulsionando o seu nível artístico como testemunham a evolução da Orquestra de Macau e da Orquestra Chinesa de Macau. A evolução da participação das orquestras e agrupamentos locais sentiram no festival o terreno certo para o seu desenvolvimento e para a conquista do lugar que mereciam ter. A antiga Orquestra de Câmara de Macau transformou-se em Macau Sinfonieta no terceiro festival de música. Hoje é a Orquestra de Macau que nós temos cá, que portanto vem embrionariamente desse elã, dessa força que o festival deu. A meio do meu mandato de diretor do festival houve um incremento importante na Orquestra de Macau que permitiu, através do Instituto Cultural e no tempo da Presidente Gabriela Pombas Cabelo, fazer-se um aumento de número efetivo de músicos que permitiu já chegar à forma pré-clássica, que é sempre uma orquestra que anda entre os 20 e tal e os 35 quilômetros. Do ponto de vista do seu crescimento para a parte sinfónica, e que foi uma gratíssima surpresa que tive ao abrir um dos programas em Portugal do Festival de Macau, foi verificar que a orquestra que vinha a fazer a opera se chamava Orquestra de Macau. Daип two, depois de gente do dia cair como Anora de música escrita, como os seus š futuros novos Croatia, nos sentijos em당 sontacocaged, porque Anora — … ocupada aLETOR Mas a lotjung ocenter А a classic é o número do solicitor. A orquestra chinesa de Macau foi criada mais ou menos na mesma altura que o Festival Internacional de Música. Obviamente que os seus caminhos tinham que se cruzar, era normal. As sonoridades chinesas dos instrumentos orientais com as sonoridades ocidentais da guitarra portuguesa. A ideia ficou cá, a ideia manteve-se, a obra continua a ser feita, ligação da guitarra portuguesa com a orquestra de instrumentos chineses, que é o embaixador da música de Macau de primeira importância. Em cada ano, o Festival Internacional de Música de Macau organiza workshops e masterclasses, onde artistas de renome partilham as suas experiências e o seu talento com estudantes e entusiastas locais. É importante dizer que, através deste Festival Internacional de Música, houve uma chamada de atenção para a música em Macau. Houve muito mais, digamos assim, a possibilidade de escolas abrirem secções musicais. Houve a criação do conservatório. Houve o envio, apoiado por instâncias e departamentos oficiais, de estudantes de música para o estrangeiro. O Festival tem servido de plataforma criativa para compositores de Macau e de outras partes do mundo estrearem aqui obras especialmente encomendadas, que refletem a história e o ambiente multicultural da cidade de Lótus. Não me esqueço do concerto inaugural do 8º Festival, com uma obra especialmente escrita para o festival pelo mestre Antonio Vitrín de Almeida, que com a colaboração dos grupos da Dança do Leão, permitiram fazer um espetáculo notable na Praça do Leão Senado, com a Orquestra de Xanghai e a direção do mestre Chen Zian. Houve o livro em Windows, com uma obra lá e o sundial. Houve um outro um dos core anos, em que si評 발iona, com uma obra de novo Houve um outro uso de reformatore. Houve um outro livro em geral, em que sim, com uma obra de novo, em que sim, com uma obra de novo. Ele também se pede com o piano concerto e também se pede com o piano concerto. A gente também pediu um livro de um artista de um artista que a gente escreveu um filme a apresentação de Matteo Ricci. É um artista de symphonic poem. Foi muito bom, e esse作品 ganhou uma honra em Mácaro em Mácaro. nas arenas internacionais, como a cidade de cultura. A música é uma linguagem universal que une os povos. Desde a sua fundação em 1987, que o festival chega a ouvintes e espectadores no mundo inteiro, através da rádio e da televisão, promovendo assim ativamente a identidade cultural e multifacetada de Macau. No começo, nós apoiámonos muito na televisão. Isto foi concebido como um grande programa de televisão. A TDM, na altura, teve um papel fundamental, na medida em que era praticamente a única infraestrutura existente no território que possuía técnicos habilitados a fazer a produção televisiva. A televisão de Macau procedia à filmagem integral de todo o conjunto do festival. Um dos muitos pontos importantes do festival era, indiscutivelmente, a sua divulgação. E a sua divulgação por vias de cadeia de televisão e, porque não, pela rádio. E isso permitiu-nos, ano após ano, aumentar o número de ouvintes, que se estenderam não só pela Europa, mas pela Ásia e também pela América. E aí você vai vindo. e com o trono de trono de rtk, uma vez do evento emJourinho, a gente vai transmitir o grupo do filme do filme, com a gente em todo o grupo do grupo do filme, sendo o grupo do fluxo, e me vamos ao vivo mais ou ao vivo, e nos últimos dias, e nos últimos dias até que ainda o mundo e ainda vamos transmitir, ou seja, na internet é uma coisa mais popular. Eu espero que nós, em algum momento, possamos baixar e ver como é. Passados 25 anos, os feitos e o sucesso que o Festival Internacional de Música de Macau alcançou são um motivo de grande orgulho para a cidade e os seus habitantes. Namely, o Festival Internacional de Música de Macau é esse motivo de grande orgulho para a cidade e os seus habitantes. Em cada ano, no outono, o Festival Internacional de Música de Macau ganha vida graças ao empenho de toda a comunidade local e à presença de artistas e criadores do mundo inteiro que aqui e juntos celebram a vida, a arte, a paz e a harmonia entre os povos. E desejo a todos os organizadores atuais e aos futuros a dinâmica, a alegria e a paixão, porque para organizar o Festival Internacional de Música no início, da forma como foi, de uma forma improvisada, em poucos dias, foi preciso muita paixão. É sempre importante festejar, é sempre importante reunirmos daquilo que se fez, agradecer a quem o fez, mas também é muito importante pedir às pessoas que reflitam sobre aquilo que eventualmente foi o passado, para que o futuro seja de maior dimensão. Zimbau未来, nós vamos continuar a introdução de um novo programa, e ao mesmo tempo, nós vamos continuar a desenvolver um programa internacional de comunidade. É importante em locais como o Macau, que a cultura tenha um lugar preponderante, porque permite tornar apetecível vir ao local, não só pela diversão, mas pela fruição cultural. Nós vamos continuar a dar um novo programa de comunidade. Nós vamos nos pôr de comunidade, que nos ouvemos uma verdadeira. Nós vamos continuar a raid uma grande baixa para amostrar, pois há muito tempo. Nós vamos continuar a dar uma agosto, de ser um novo programa internacional de comunidade. Nós vamos continuar a dar uma grande importante plantação industrial. desde o Brasil, desde o Brasil, desde o Brasil. Por isso, nós vamos verificar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto